Olá, professora e professor. O meu nome é Tatiana Greff e estou aqui para falar um pouco sobre a UFPR virtual, o campus online da nossa instituição. Esse projeto é fruto de um trabalho empreendido na CIPREAD desde 2019, que envolve a coordenação, a equipe multidisciplinar, a unidade pedagógica e o LAB-CIPREAD. Agora, vamos conhecer um pouco mais desse espaço? A UFPR virtual é o campus online da UFPR, sendo o ambiente no qual é possível encaminhar as atividades acadêmicas. Antes mesmo de fazer o seu login na plataforma, há conteúdos que contribuem para a sua prática dentro do ambiente. No primeiro ícone estão os tutoriais, onde você encontra uma série de vídeos que apresentam a funcionalidade dos recursos e o passo a passo de como configurá-los em sua sala de aula virtual. Se você é novo na EAD e está conhecendo agora como é aprender e ensinar utilizando o ambiente virtual de aprendizagem, Acesse a ambientação. Nesse espaço, você irá encontrar dicas de estudo e sugestões sobre como organizar seu tempo e preparar seus materiais. Reconhecendo a importância de sermos cada vez mais inclusivos nos processos de ensino-aprendizagem, preparamos várias dicas de como melhorar e garantir a acessibilidade na UFPR virtual. No ícone Acessibilidade, você poderá conhecer vários recursos que estão disponíveis e que podem ser incorporados no dia-a-dia dos trabalhos online. Nós também estamos atentos à necessidade de melhorar o acesso aos processos formativos, garantindo a socialização do conhecimento que é produzido em nossa universidade. Dessa forma, clique no ícone UFPR aberta e conheça a nossa plataforma de cursos abertos. Além de fazer os cursos que estão disponíveis, você também pode propor, produzir e ofertar seu próprio curso nesse espaço. E caso você tenha alguma dúvida, não deixe de consultar a nossa área de suporte ao usuário. Todos os cursos de graduação têm o seu espaço dentro desse ambiente virtual de aprendizagem. Para cada curso, estão as respectivas disciplinas do semestre com suas salas de aulas virtuais. Agora, vamos conhecer mais alguns dos recursos da UFPR virtual. Em meus cursos, antes de entrar nas disciplinas, temos o ícone Início, onde podem ser alocadas as informações gerais do curso, tais como as boas-vindas da coordenação, o PPC e outras informações que forem importantes. Já a Secretaria Online é o espaço no qual os estudantes podem enviar suas dúvidas diretamente para a coordenação do curso. Além disso, temos o mapa do curso, que apresenta toda a grade de disciplinas que o aluno terá ao longo do seu percurso na universidade. Acessando a disciplina, abaixo do cabeçalho, há ícones fixos que cumprem funções importantes para a interação na sua sala de aula virtual. Em Avisos, você pode publicar os recados com prazos e lembretes para os estudantes. Já em Hora do Café, os estudantes podem interagir entre si comentando temas e assuntos de interesse despertados no decorrer do processo de ensino-aprendizagem. Por meio do ícone E-Aula, é possível acessar a plataforma Conferência Web e realizar os encontros síncronos agendados previamente com o grupo de alunos. Por último, também disponibilizamos o ícone Podcast, onde podem ser alocados diferentes materiais de áudio de acordo com a natureza da disciplina. Neste tutorial, você teve um panorama geral da UFPR virtual. Não deixe de conferir os próximos vídeos. As informações deste tutorial são licenciadas em Creative Commons, CC BYNC SA. E aí